Salve salve, povo que resiste. Já foi a festa de criança? Aniversário? Bom, quem tem filho sabe, quem não tem também sabe, mas quem tem filho sabe, né? Tem os famosos aniversários. Já a criança tá na escola, tem aniversário que não acaba, porque você vai no aniversário do coleguinha, da coleguinha, né? Se você tem mais de um filho, cada filho tá numa turma, duplica isso pra mais aniversário. Três filhos, triplica pra mais aniversário. E haja presente, e haja festa. Mas tem um outro lance que é interessantíssimo. Claro que vocês devem estar acompanhando, né, que de uns tempos pra cá, essas festas de aniversário viraram eventos quase que espetaculares, alguns, né? Porque eles agora, de muito tempo pra cá, faz até um pouco tempo assim, eles são o que o pessoal chama temáticos. Então tem lá o tema do aniversário, né? Sei lá, um filme do momento, né? Pode ser aí a Moana, Frozen, Porta, né? Pode ser um personagem preferido, então o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha, né? O Mickey, a Minnie, né? Pode ser, sei lá, né? Pode ser o que a criança quiser, ou que os pais, cuidadores, avós, tios, enfim, né, os responsáveis quiserem fazer o tema da festa, né? E aí isso se desdobra numa quantidade enorme de tralhas, que são os elementos cênicos, né, pra que o aniversário temático aconteça. E aí também você provavelmente já viu, né, que tem os enfeites de mesa, as decorações atrás da mesa, onde vai ser o parabéns, que dura três minutos, né, e depois a mesa é completamente detonada pela gurizada, pela meninada, né? Você tem aí os enfeites de mesa, então em cada mesa vai ter algum elemento, que normalmente tem ali algum elemento que tenha a ver com o tema da festa, e tem a lembrancinha, Outro esquema que se tornou quase que absolutamente praxe, né, nas festas de aniversário, a pessoa que vai embora, né, com a criança e tal, vai levar uma lembrancinha pra casa, né, vai levar alguma coisa, uma recordação, que normalmente é coisa de comer, né, infelizmente a gente conversa com amigos aí, né, que também tem filhos e filhas, e a gente fala, pô, cara, faz uma lembrancinha que não venha com chiclé, que não venha com bala, né, que não venha com bombom, mas, em geral, né, o povo recorre a isso, né, algumas estão ficando bem interessantes, agora o pessoal tem dado sementes pra cultivar, mudas de plantas, acho bem legal essa proposta, né, mas o importante é que o tema segue, né, o tema da festa segue. E isso é novo? Mais ou menos, né, eu quis chamar você aqui pra ver esse vídeo, porque eu vou mostrar uma coisa que não é todo dia que a gente vê, não, né, eu já comentei aqui num outro dia, que a gente tá tendo a felicidade de conviver com o pessoal da família do Didio Duá, que foi um comerciante relativamente bem sucedido aqui da cidade de Rio Grande, no século passado, e, bom, a gente convive aí com a família dele, já recebemos deles, né, coisas muito bacanas, né, eu comentei aqui uma coleção de jornais, livros e revistas antigos, né, recebemos indumentárias que a gente incorporou aí no nosso projeto de contação de história que eu e a minha esposa Adriana temos, enfim, né, esse convívio tem sido muito bacana, é uma troca que a gente faz com eles, né, de amizade, e ela é permeada por esses objetos, né, e aí eu ganhei de presente, de uma das filhas do seu Didio Duá, uma caixa que dentro tinha algo que eu nunca tinha visto, são lembranças de aniversário feitas de papel, uma a uma, à mão. Se você é mais velho, talvez já tenha visto, né, algo parecido, né, eu nunca tinha visto, né, e é uma quantidade bem expressiva de objetos bem interessantes, são personagens, né, e são de mais de um evento, a gente consegue aqui em alguns deles ver, por exemplo, esse é Maria Cecília, 7 de dezembro de 1948, né, um pequeno detalhe aqui com o nome, né, da pessoa que estava aniversariando, né, são lembranças, então, de aniversário, esse aqui é um sistema diferente, ela tem por dentro uma pequena armação de papel que mantém essa camponesa de pé, tem esse barco fantástico, né, um barco de papel todo decorado, tem arvorezinha, tem uma série de elementos aqui, muito interessantes, tem esse personagem, né, que ele está segurando um livro na mão, um pequeno, minúsculo livro de papel, né, e aí ele compõe alguma cena, né, ele é já de um outro, de um outro evento, né, esse aqui é de uma pessoa chamada Susana, de 30 de outubro de 1947, né, não temos o aniversário, qual era a idade que essa pessoa estaria completando, e tem também as lembranças de casamentos, né, aqui no caso, Leonor e José, 1901, 6 de abril de 1951, eu acredito que são bodas, né, isso aqui são lembranças de bodas, de 50 anos de casato, então tem as caixinhas, e dentro delas vinham, né, pequenos, pequenas lembranças, né, eu fiquei absolutamente encantado com esse material, né, todo ele feito um a um, à mão, porque ele destoa muito do que a gente vê hoje, né, nos aniversários, né, a gente vê hoje nos aniversários, é, enfim, é tudo de plástico, né, é tudo já industrializado, é tudo feito na Ásia, né, sobretudo na China, né, e não que eu esteja desmerecendo as lembrancinhas que as pessoas dão, e a decoração que fazem, muito antes pelo contrário, a gente se diverte muito nas festas, mas aqui a gente tem algo, né, que é de um outro momento, um momento em que as pessoas tomavam seu tempo, né, isso aqui era feito pelas pessoas da família do ar, né, segundo me relatou, essa senhora que gentilmente cedeu o material, né, é feito à mão com detalhes muito pequenos, como esse cinto, por exemplo, né, esse personagem, inclusive ele tem uma gaita, né, de foco, de fole, né, uma gaita, uma gaita, ele é um personagem gaúcho, né, daqui do Rio Grande do Sul, né, das tradições do Rio Grande, ele tem, inclusive, uma gaita, né, Então, vocês pensem, né, no tempo que essa pessoa, ou as pessoas que produziram essas lembranças, né, despendeu para fazer isso, o cuidado que teve, né, a maioria aqui são detalhes em papel crepom, que era um papel que se usava muito, antigamente eu me recordo de criança, que na escola se usava muito o crepom para trabalhos artesanais, né, nas aulas de artes, enfim, né, tem esse coelho também aqui, né, ou seja, o que é bacana é isso, é tudo de papel, né, por isso aqui, né, sendo divulgado no mundo de papel, né, a existência desse material, porque não é uma coisa que você vai encontrar todos os dias, é um material que tem uma certa raridade, né, são enfeites de aniversário, confeccionados à mão, um a um, que demonstra que havia temáticas, né, aqui a gente tem um conjunto que não sabe exatamente dizer, aqui, um fica bem claro que é a temática gaúcha, né, da tradição gaúcha, mas outros, por exemplo, tem um pinguim, tem um coelho, tem esse casal de camponeses, né, com uma indumentária diferente, assim, remetendo quase que uma indumentária mais europeia, né, enfim, tem este barco, né, eu achei de uma grande delicadeza, eu queria agradecer mais uma vez a família do ar, né, por estar nos repassando esse material, a gente vai fazer o máximo para cuidá-lo, preservá-lo e inclusive permitir que se estude, né, se alguém tiver interesse, porque eu acredito que isso não é uma coisa que você vai encontrar em tudo que é lugar, né, relativamente preservado, um conjunto, né, de lembrancinhas de aniversário da década de 40, aqui a gente tem 47, 48, 49, né, e outros que até sejam posteriores ou, né, década de 50, né, é isso, eu fiquei muito impressionado quando vi o material, não conhecia, né, não tinha memória desse tipo de manifestação em aniversários, né, e acho que é uma coisa que a gente deve registrar, deve demarcar e deve, inclusive, né, fazer o que a gente está tentando, que é conservar para que as pessoas possam conhecer e ter contato, né, então é isso, né, mais uma vez, lembrando que o mundo é feito de papel, ele ainda tem muito papel circulando no mundo e já circulou muito mais, né, a gente olha para cada papel e sabe que lá foi alguma árvore, mas às vezes a delicadeza da mão humana faz um bom aproveitamento do papel, como você ter uma peça como essa, né, aqui na minha mão, que tem mais de 50 anos de idade, né, e está aqui ainda, né, e vai ficar, né, no que depender de nós, vai ficar preservada. É isso aí, ninguém solta a mão de ninguém, vamos em frente, Marielle, presente, sempre! Música 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 Legenda Adriana Zanotto